Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí, moleque adiante, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar trazendo pra vocês informações e novidades sobre o FIFA 18. E é, pessoal, estamos de volta depois de quase uma semana parados aqui no canal. O porquê disso? É porque o meu PC, que é o que eu uso pra editar, pra postar, pra fazer tudo aqui no canal, ele esteve com o HD queimado. O HD dele queimou e vocês sabem como o HD de computador é caro, né, velho? E eu tentei fazer o mais rápido possível, comprar outro e trazer aqui e trocar rapidamente pra já voltar com o canal. Eu acho que eu consegui, né, cara? Em uma semana, eu consegui trocar o HD e estamos aqui de volta com tudo, velho. E ontem esteve ocorrendo um evento onde a EA esteve revelando muitas novidades sobre o FIFA 18. Então eu vou mostrar ela aqui a vocês hoje. Até fiquei meio puto de não poder trazer ontem, mas eu vou trazer tudo aqui hoje pra vocês, então o vídeo pode ficar meio longo. Porque eu tinha um vídeo preparado pra postar quarta, houve esse acontecimento do HD ter queimado e não pude postar, então meio que eu vou misturar os dois vídeos. Vou pegar o de sábado e vou botar o de hoje. Então por isso que o vídeo pode ficar meio longo. Então, mano, fica até o final que hoje tem muita coisa da hora. E o vídeo vai ficar longo, então vamos nessa sem enrolar muito. Só quero pedir aquele seu like, que está sempre me motivando, me ajudando a trazer mais vídeos nesse estilo pra vocês, velho. E ajudando o crescimento do canal. E também não esqueça de se inscrever pra não perder os futuros vídeos, beleza? Agora sem mais enrolas, vamos nessa. Bom, vamos lá começar, pessoal. É que ontem, eu acho que foi ontem que saiu exatamente. A EA soltou um teaser do novo modo, do novo recurso que nós teremos. A substituição rápida. Que funcionará como? Tá rolando aí na tela de fundo pra vocês o trailer, o teaser que eles soltaram, o teaser. Então, como funcionará pra nós? Nós poderemos entrar na partida, antes de entrar na partida naquela hora de você arrumar a formação, antes de entrar na partida você já pode deixar agendada uma substituição. Que você provavelmente tá jogando naquele time, você já deve ter jogado outras vezes com aquele time, tipo o modo carreira. Você costuma fazer aquela alteração em alguns jogos, muitos jogos, aquela mesma alteração. Então, você já pode deixar agendada antes do começo da partida pra aquela substituição. E quando a bola sair, por exemplo, você simplesmente segura o RT e vai lá, sugerir a substituição. E você aperta o A, não sei se é o que você precisa fazer. E já vai confirmar a substituição. Vai ser que nem como é pra nós alterarmos o jogador da cobrança de falta. Você simplesmente aperta o RT e vai mostrar aquela substituição que você agendou. E se você apertar, você já executa ela na hora, não precisa dar pausa, não precisa dar nada. Então, simplesmente, no replay ali, você já faz isso rapidinho. Então, isso é uma coisa bem legal, simplesmente, pro online, principalmente, quer dizer, né? Que não ocupa muito tempo com pausa, só pra arrumar, ir lá e trocar um jogadorzinho ou outro. Então, isso é um recurso bem legal que a EA está, sim, adicionando ao novo jogo. E esse recurso, eu tenho certeza, que vai render e vai fazer os fãs de FIFA liderarem. Bom, pessoal, agora eu vou falar um negócio pra vocês que o All Jogos nos enganou e nos trollou, exatamente. Porque no vídeo que eu trouxe falando dos times que estarão presentes no FIFA 18, lá eu falei se tem que o Vitória não estaria presente. Eu mesmo falei, que o All falou isso pra nós, que o Vitória disse que não estaria presente em nenhum dos dois jogos e não revelou verdadeiro motivo. Só que ao ver a polêmica que isso causou, o Vitória simplesmente falou que não tinha se pronunciado antes disso. E realmente falou, soltou uma nota oficial que estará, sim, tanto no PES quanto no FIFA 18. Só que eles afirmaram que o licenciamento deles é parcial. Então, esse licenciamento não inclui jogadores. Então, o time estará, sim, como todos os outros. Mas jogadores ainda não sabemos. E bom, pessoal, isso que vocês acabaram de ver agora era pra sair no sábado. E eu falando que o Vitória tá no jogo. Tá, mas o Vitória confirmou que vai estar no FIFA 18 no PES 2018. E agora, mano, um time que falou que não estará, depois do segundo Correio 24 Horas, que eles estão passando essa informação, o time ainda não se pronunciou, é o Bahia que estará fora do FIFA 18. Eu não sei, pessoal, essa informação não é confirmada. Mas segundo Correio 24 Horas, o Bahia não estará presente. Bom, pessoal, essa informação que vocês acabaram de ver, por exemplo, era pra sábado, né, velho? Porque já faz tempo que saiu. E hoje eu vou falar uma que saiu ontem, mano. Ontem, a EA, além das lives que eles fizeram no próprio canal deles no YouTube, eles soltaram um trailer onde mostram os ícones que eles mesmos já tinham divulgados em um trailer anterior. E novos ícones, cara, ícones da hora, como Ronaldinho, entre outros que foram divulgados. Que bacana, velho. E lá revelou também que teremos um novo recurso, assim como o PES, o Pro Evolution Soccer 2018 já anunciou, teremos cada jogador e cada cartinha de uma fase de sua carreira. Teremos três pra ser mais exato. Uma de quando ele começou, quando estava no início da carreira dele. Uma de quando ele estava lá na metade da carreira dele. E outra quando ele estava encerrando sua carreira. E isso é uma coisa bem interessante. Porque tem mais opções, provavelmente mais chances de vocês ganharem algum no pack se vocês tiverem muita sorte. Ou se vocês tiverem muito dinheiro, vocês podem, quem sabe, comprar um desses ícones. Tenho certeza que eles vão pedir muito dinheiro, né, cara? Mas isso é muito legal, mano. Essa opção, esse recurso de termos mais ícones. Além desse trailer, que foi divulgado, que vocês estão vendo aí, foram revelados mais ícones em suas lives. Aí ele fez uma live e divulgou mais ícones. É claro que não tão famosos assim, assim como os desse trailer. Mas foram revelados novos ícones e esses ícones são. O Gullet, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu não conheço muito esse jogador. Me desculpe, né, cara? Mas vocês estão vendo que em 1979 ele tinha um over de 90, 87, 93 e lá pra 1998, 86. Não é um jogador tão apelão assim, né? Mas é um bom jogador pra você utilizar. E o próximo é o Puyol, pessoal. Vocês estão vendo aí o Puyol, três fases da sua carreira também. Lá no começo da carreira dele, ele estava com over de 86, né? Em 2002, depois ele esteve com over de... É, na verdade não é no início da carreira, né, mano? É em fases diferentes, mas beleza. 2008 com over 90 e 2010 com over 92. Só vou ir falando aqui, senão vai demorar muito. Também tem o Vieira, francês, 1997, 88, com over 88, depois over 91 e over 86. Não é um jogador tão bom, mas é muito bacana também. Vamos lá. Del Piero, grande jogador italiano, over 87, depois 90 e depois 92, mais um ícone que foi revelado, pessoal. E aí o grande Ronaldo, né, que vocês já viram, já sabíamos há muito tempo que ele havia sido, né, divulgado. Mas o único problema é a face dele, e arrume a face dele, pelo menos até o lançamento, que está muito escrota. E aí o grande goleirão Schmeichel, goleiro dinamarquês, um goleiro incrível. Ele vai ser um grande goleiro pra você utilizar no seu Ultimate Team, né, mano? E aí o grande Ronaldinho Gaúcho, que vimos no trailer aí também, ali no 2010, se não me engano, é a fase que ele estava lá no Milan, né, com o menor over. Mas ali em 2004, o cover incrível de 94, velho. E aí o Michael Owen, desde sempre o cara foi mito, né, velho. Over 88, depois over 91, depois over 86, lá pra 2005, né, cara. Vocês estão vendo que eles não botaram muita diferença de anos, né, velho. Vocês estão vendo que diferença aí não tem nem 10 anos de uma carta, da primeira carta pra última. E aí o Okocha, nigeriano, eu não conheço muito ele, conheci só pelo Fifa Street, um. Mas um grande jogador também, um grande ícone que foi divulgado. E aí o Yashin, que nós já vimos anteriormente, o over dele está um pouco alto, mas eu não posso falar nada porque eu não vi esse cara jogar. Foi o único goleiro da história a ganhar bola de ouro, então realmente deve ser um goleiro muito bom. Eu acho que vocês também não viram ele jogar, né, então não pode muito opinar. E aí está o Maradona, velho, muito, muito semelhante ao Pelé. O 91, 1982, depois foi cover 97, que é absurdo. E depois foi cover 95, lá pra 1989. E aí o Roberto Carlos, grande ícone que foi liberado internamente. Ele também é um grande jogador, podia ter aparecido no trailer. O over dele, não sei se está um pouco baixo demais, mas em 1998, que foi o grande ano dele no Real Madrid, está cover bacana. E aí o grande deco, brasileiro, naturalizado, português, cover também bem aceitável, né. Não foi um grande jogador na história, mas é um grande ícone que vai ter no FAT 18. E aí o grande zagueiro, o Hugh Ferdinand, mano, fez história no Manchester United, está aí com as três cartinhas dele com o over, não muito alto, mas bem bacana. E agora o grande Pelé, pessoal, no início da sua carreira, cover 91, depois lá pra 1962, cover 95, 1970, o ano da Copa, o over 98. Que absurdo, cara, o over 98, mano. E aí está o Henry, Thierry Henry, o over dele, 87, 93, 90, mano. 93 é bem aceitável, mas os overs... É, mano, o Thierry Henry ficou bacana, ficou legal. Apesar do over dele estar um pouco baixo, mas está bem aceitável, não vou reclamar. Bom, pessoal, agora vamos pra finalizar, eu falo o que, na minha opinião, foi o mais impressionante. É claro, ao lado dos ícones, que eu já falei anteriormente. Cara, foi divulgado e está aparecendo de fundo pra vocês a animação que será usada pra abrir os packs no FIFA 18. Cara, que insano, velho, muito bacana. Vocês estão vendo aí de fundo, tá muito foda, realmente me impressionei. Que incrível, o único problema é mesmo que com esse vídeo já ficou mais claro de como será o estilo e o design das cartinhas. Muitas pessoas não ligam pra isso, mas eu ligo, pelo menos. Está um pouco estranho, pessoal, não está muito feio, mas está estranho porque, sei lá, mano, deu um close, deu um zoom na cara do jogador, está com o maior cabeção ali no meio e do lado ali tem uma barra que mostra os dados dele e embaixo mostra as habilidades. Isso não ficou muito bacana, ficou um pouco retrô, velho. Sei lá, ficou com o estilo retrô, não ficou com o design muito atual e inovador, por exemplo. Então, tenho certeza que tem designers muito bom pelo mundo, né, pessoal? Eu já vi cartas que as próprias pessoas, assim, designers criaram para o FIFA 18 que estão muito melhores do que essa, né, velho? Mas não tem o que fazer aí, não vai mudar. Mas, mano, fica com essa incrível animação de abrir um pack, velho. Eu achei realmente incrível essa animação, mano. Você está louco. É claro que eles praticamente manteram o ritmo do ano passado, não mudaram tanta coisa. Vem ali um wall cut ainda. Só que agora vai ser realmente muito mais emocionante quando você tirar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, velho. Vocês estão vendo isso? Está muito incrível. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu vou ter que acelerar logo, porque o vídeo deve ter ficado longo, eu não sei. Mas não esqueça daquele seu like, se você ficou até agora. Não esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever no canal para não perder as futuras informações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E... Falou! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho